Olá a todos, bem-vindos a mais uma palestra aí da Goa RN 2020, vou estar falando com vocês sobre acessibilidade em jogos digitais e nessa palestra a gente vai abordar principalmente alguns conceitos relacionados à acessibilidade que envolvem jogos e depois a gente vai falar quais são os princípios de acessibilidade nesse jogo aplicado justamente a jogos, mas que são válidos para todo tipo de design. Eu sou designer gráfico e designer de jogos, eu atuo no mercado de jogos já há dois anos e nesse tempo consegui algumas conquistas, tipo quatro troféus da Game Jam Plus, o segundo lugar na primeira Natal Game Jam que houve também em 2019, basicamente estou trabalhando agora no primeiro projeto de jogo para dispositivos móveis, que é o Caldrum e é basicamente isso, vocês podem me seguir no Twitter, depois vai ser interessante a gente trocar um papo. E como eu não sei qual é o alcance dessa palestra, não sei se vai ter cursos só curiosos, se vai ter muitos estudantes, se vai ter gente formada já na área ou se vai ter gente que entrou no mercado por atividade. Vou começar aqui com alguns conceitos básicos, iniciando pelo de design, bem basicão. Design vai ser o suporte na ideia, vai ser a estrutura de suporte, a ideia que vai tornar ela possível de ser utilizada por um público-alvo. Então o design vai se se preocupar com todas as formas que essa ideia pode tomar e como essas formas impactam o público, quais são as implicações dessa forma, que é justamente o que o Bitt Schneider vai dizer aí nesse trecho um pouco mais complicado, nessa definição mais complicada, que é design e a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais. Mensagens aqui é uma palavra-chave, a gente vai usar bastante ao longo da palestra e a gente não vai usar exatamente como mensagem de WhatsApp ou e-mail, mas sim qualquer ideia codificada que sai da gente, que é o emissor, até o usuário que vai ser o receptor. Então tem acessibilidade também e o conceito de acessibilidade no contexto de design vai ser um conjunto de princípios que vai dizer que o design ele deve ser experienciado igualmente por pessoas de competências diversas sem a necessidade de adaptação especial ou modificação. Isso vai ser muito importante para a gente diferenciar a acessibilidade de inclusividade, que justamente vai ser a capacidade do design do sistema de responder às pessoas que não conseguem ter essa mesma experiência que foi projetada pelo design sendo acessível ou não. Então aqui dou uma nota sobre deficiência que ninguém se sente deficiente, por exemplo, por não enxergar ultravioleta ou por não enxergar raios gama, porque esse tipo de habilidade não é requisitada da pessoa. Agora se uma peça arquitetônica, se um prédio exige que um cadeirante suba uma escada, ele vai se sentir deficiente diante dessa situação. Então é realmente uma questão de como a sociedade está organizada. Então a inclusividade, diferente de acessibilidade, ela que vai cuidar desses modos especiais, como o de The Last of Us Parte 2, que vai dizer assim, essa parte do público-alvo não vai conseguir experienciar o jogo de forma alguma, se eu deixar do jeito que está. Então eu vou criar esse modo porque ele não vai conseguir experienciar do jeito de todo mundo, mas pelo menos vai conseguir experienciar uma parte significativa, uma parte que vale a pena para ele. Da mesma forma, o modo de assistência que tem em Celeste, são modos que vão regular a dificuldade do jogo e o jogador vai jogar numa dificuldade que não é projetada pelo designer. Mas mesmo assim, se ele não é capaz de jogar nessa, se não é capaz ou se não está disposto a jogar nessa dificuldade, ele pode pelo menos jogar naquele, se sentir mais confortável e é essa direção que o designer escolheu tomar. Então, para enraizar esses conceitos, eu estava pensando esses dias, me passou pela cabeça uma corrente que eu achei interessante compartilhar, que ela dizia assim, o que acontece na sua cabeça quando você calcula 27 mais 48? E eu achei interessante justamente porque é uma pergunta muito simples, 27 mais 48, que a pessoa consegue calcular de cabeça em tese. E aí eu participei, nada demais do meu resultado, só que aí eu fiquei pensando, e se o resultado que eu dei fosse, na verdade, a pergunta original? As pessoas conseguiriam responder isso logo de primeira, não teria um desmembramento da questão como foi o que eu fiz, né? De transformar o resultado aí, e ficar dividindo ele de 60 mais 10 mais 5. E aí o que aconteceria se ao invés de 60 mais 10 mais 5 fosse isso? Parte da galera que recebesse essa corrente sequer ia conseguir responder, porque ou não ia saber radiciação e potenciação, ou ia ter muita dificuldade em multiplicação de números decimais, mas aí tudo ali está resultando em 75. O que muda é justamente a estrutura de como a pessoa vai chegar a esse número. E aí me veio esse insightzinho de que é muito parecido com como funciona o design. O design vai ter essa ideia, essa ideia é fixa. E o design vai se preocupar justamente em entender quais são as estruturas possíveis que essa ideia pode tomar. E o design acessível vai justamente dizer que a estrutura que o design deve tomar é a que é compreensível para o maior número possível de pessoas com competências diversas. Mas aí, se a gente, em vez de 27 mais 48, botasse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, parece acessível. Qualquer um consegue calcular 1 mais 1, mesmo criancinhas, por mais que não tenham 75 dedos, conseguem ir com a mão somando até dar 75. Só que deixa de atingir agora o público inicial, o que começa a ficar mais complicado. Então, acessibilidade deixa de acontecer ali, porque começa a ficar... Por mais que a mensagem ali, que os símbolos, que os números sejam simples, de descalcular, que as operações sejam simples, começa a ficar demais para o usuário. Seria muito mais interessante, se fosse necessário para um usuário compreender, se o usuário precisasse desse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 para entender a questão, que houvesse um menu. E esse menu aí vai ser o papel da inclusividade, né? Ele vai criar para pessoas que não conseguem entender as outras questões do jeito que estavam. Ele vai botar aí algumas opções, tipo, só deixar a operação de soma e subtração de 1. Então, aí, com isso já enraizado, a gente vai ter que a ideia no jogo vai ser fixa. Como eu falei desde o início, o design vai ser uma estrutura de suporte. E a gente vai justamente perceber aí o que a gente vai acessibilizar e o que a ideia permite que a gente acessibilize. Porque a gente vai ter jogos, como, por exemplo, Dark Souls, que eles vão perder a sua fantasia, se a gente, por exemplo, colocasse um minimapa, se os inimigos dessem muito menos dano, se a navegação fosse mais fácil, o combate fosse menos preciso, se permitisse mais erros, se tivesse muitos saves, muitos pontos de salvamento e progresso. Da mesma forma, tem jogos competitivos, como o Counter-Strike, que justamente eles... O foco deles é a exclusão de uma maioria de jogadores em prol da seleção de uma elite que eles capturam jogador justamente prometendo aí, se você for... Se você se esforçar o suficiente, você pode participar dessa elite e coisas afins. Mas assumindo agora que você sabe que a sua ideia vai se manter intocada, que você tenha a sua ideia já polida. Então, a gente pode começar a ver quais são as qualidades, quais são os princípios que a gente vai exercer no design para tornar essa ideia acessível. E esses princípios vão ser perceptibilidade, operabilidade, simplicidade e tolerância. Todos esses quatro princípios estão no livro. Princípios Universais do Design, do William Lindwell. Foi o mesmo que deu o conceito de acessibilidade para a gente. E como o próprio nome do livro diz, são princípios universais. Então, alguns tipos de design vão usar mais alguns princípios do que outros porque vão ter mais oportunidades de usar ele. Como, por exemplo, o design de produto vai poder usar muito mais operabilidade, como você manuseia o produto, do que design gráfico. Por mais que design gráfico ainda tenha a questão de impressão, tinta, papel e afins. Então, sem mais delongas, a gente vai começar pela perceptibilidade, que diz que usuários devem perceber o design independente de habilidades sensoriais. Essas habilidades podem ser deficientes, podem ser escassas ou podem ser totalmente ausentes. E, basicamente, o que isso quer dizer é que a gente vai, que a perceptibilidade vai buscar garantir, ou vamos aumentar bastante a chance de que as mensagens que nós enviarmos para o receptor, para o jogador, cheguem até ele. E, para isso, a gente vai precisar usar um código que ele entenda. Como assim, né? Eu, por exemplo, estou falando com vocês um texto, estou dizendo um texto para vocês sobre o assunto acessibilidade em jogos usando a língua portuguesa. E vocês estão ouvindo, então o canal é auditivo. Agora, se parte de vocês surdez ou não entender a língua portuguesa, não haveria comunicação aí. A mensagem que eu estou passando não chegaria até vocês. Como é que a gente vai resolver isso no design? Basicamente, a gente vai usar, repetir a mesma mensagem através de múltiplos códigos, preferencialmente de canais diferentes. Por que preferencialmente? Porque estes são os três canais possíveis de emissão de informação. Então, é preferido que você envie de canais diferentes. Porque se um usuário não puder acessar de forma alguma um canal, se ele for totalmente cego ou se ele for totalmente surdo, ele ainda vai ter a informação chegando através do outro canal. E aí tem o sinestésico, que são detalhezinhos que você percebe, mas que não estão necessariamente no visual e no auditivo. Tipo, para onde ir numa fase, sem a necessidade de placa, sem a necessidade de um tutorial falando o que você tem que fazer. Então, essas coisas vão entrar no sinestésico e jogo vai usar principalmente o visual e auditivo, mas com certeza o sinestésico quando bem feito. Cada um desses canais vai ter múltiplos meios de codificação, ou seja, múltiplos meios pelo qual a gente pode criar códigos para enviar as nossas mensagens. E eu vou falar aqui mais do visual, porque a minha área de expertise é o designer gráfico. E esses aqui são alguns dos meios de codificação desse canal. São só alguns. Você vai ver que nessa primeira fileira tem muitos gêneros, na verdade, gêneros de imagem. Você tem textos, tem ilustração. E embaixo você vai ter ainda pedaços desses elementos desses gêneros, elementos básicos da linguagem visual. E você ainda pode usar como código coisas muito mais complexas, como cenário, personagem, roupas e estilização. Você pode comunicar, por exemplo, literalmente, quando tem comunicação, você vai usar sempre um código. Então, você pode comunicar, por exemplo, onde um jogo se passa usando a arquitetura. Então, você vai estar ali usando o cenário para comunicar a geografia, obviamente, para comunicar onde se passa o jogo. Você pode usar ainda a estilização para dizer a faixa etária para a qual o jogo é indicado. Ou ainda você pode dizer que tal personagem é mau ou tal personagem é bom, dizer a índole do personagem por como ele se parece. Então, tudo isso você vai dizer através de múltiplos canais, são inúmeros canais, tudo que o jogador puder entender, puder fazer sentido daquilo, puder enxergar um padrão, você pode aproveitar isso e usar como código. Não é à toa que, se tiveram, tipo, civilizações antigas viam sentido no eclipse, em qualquer fenômeno natural que acontecesse. E aí, um exemplo muito básico, vou voltar aqui um pouquinho. E aí, a perceptibilidade, acabei me perdendo um pouco, a perceptibilidade vai justamente se preocupar em usar dois ou mais desses meios de codificação para comunicar a mesma mensagem. E aqui tem um exemplo disso, bem simples, que é um menu, e o menu, ele repete a informação, opção do menu, através tanto de ilustração, quanto de texto. E aqui tem um pequeno gráfico de como funciona isso, é bem simples, na verdade, o gráfico, o infógrafo, na verdade, o infógrafo às vezes assusta a pessoa, mas é bem intuitivo. Sim, e como se trata de acessibilidade, a gente não quer só que a mensagem seja clara. Então, a gente vai se deparar aí com, a gente vai ter que lidar aí com as dificuldades do usuário perceber a mensagem que a gente tem. A gente vai ter que saber quando isso acontece, por que a gente não consegue enviar, às vezes, uma mensagem até o jogador. E um dos primeiros casos para isso é porque ele não consegue perceber ou tem uma visão distorcida de um código ou de um canal, como é o exemplo do daltonismo. No caso, o código ali vai ser a cor e ele não vai conseguir captar direito informações vindas desse canal. E aí, quando a gente entende que tal problema acontece num código específico, a gente pode usar isso para, a gente pode usar isso para justamente resolver pensando no código, por exemplo. Ao invés de só usar cor, nesse exemplo do jogo que eu estou produzindo agora no Caldum, eu estou usando tanto cor como forma. Então, a forma vai seguir a cor independente da posição que ela estiver no círculo cromático. Dessa forma, eu repito a informação cor através de forma e mesmo quem é daltonico vai conseguir entender, pelo menos, a função do item no jogo. Outro caso é a existência de ruído na informação. E isso vai acontecer basicamente quando você envia uma mensagem, só que o código que você enviou uma mensagem também irá enviando uma outra mensagem para o usuário, para o receptor. Então, ele vai receber aquelas duas coisas, sendo que, na verdade, você só tinha a intenção de enviar uma coisa específica. Isso vai ser muito perigoso quando essa mensagem é algo como uma convulsão, que é no caso da epilepsia fotossensível. Então, a gente tem que estar realmente atento a todos os órgãos sensoriais, como eles funcionam, como como o cérebro reage a estímulos diversos nos sentidos. Um terceiro caso seria quando a mesma mensagem que você está enviando, na verdade, tem sentido diferente para o receptor. Então, você pode estar falando uma palavra para X, aí o jogador recebe X, mas ele entende outra coisa completamente diferente. Isso vai acontecer porque o jogador vai usar as próprias experiências para fazer sentido do jogo, não as suas experiências e nem mesmo, possivelmente, as que você mostrar para ele dentro do jogo. Ele vai, é graças a esse tipo de fenômeno que ele vai ser capaz de dizer que os espinhos do Mega Man doem, que machucam, que causam dano, que você vai acabar morrendo se você encostar neles com frequência porque ele sabe através das próprias experiências que coisas pontudas ferem, que coisas pontudas machucam e assim por diante. Estudando esse tipo de relação, como o jogador se porta no seu contexto, qual é o contexto social, cultural, geográfico do jogador, a gente vai ter muitas dicas de quais mensagens comunicar, quais mensagens usar para comunicar tal ideia, qual código é viável para o que, como por exemplo esse semáforo japonês e o semáforo japonês ele usa azul no lugar do nosso verde. Então a gente pode começar a levantar algumas suposições do tipo o azul para os japoneses é a cor de siga adiante, a cor de liberdade. Isso realmente vai ser muito importante na hora de escolher quais códigos a gente tem que usar no jogo. também vai livrar a gente, saber dessas coisas, vai livrar a gente de umas gafes como vamos supor que você esteja projetando um jogo cujo público-alvo é o norte da África e uma população majoritariamente árabe. Você sem saber vai recompensar o jogador pelo seu progresso com joinhas, com likes que nem Death Stranding. sem saber que lá em muitos desses países árabes o joinha é equivalente ao nosso estirar o dedo. Então nada legal, falha total de comunicação não é o que a gente vai querer. Por fim, resumindo para a certidividade vai ser isso aqui. A gente vai querer enviar mensagens através de múltiplos códigos principalmente canais diferentes a gente vai considerar tanto os órgãos sensoriais como o cérebro a gente vai considerar principalmente a experiência do jogador com o mundo real e outros jogos o repertório desse jogador e um resuminho sobre o que se trata de perceptibilidade é que ela simplesmente é comunicação clara comunicação clara sempre bem-vinda independente se você tem uma necessidade especial ou não. Seguindo para o próximo princípio operabilidade ela vai dizer que usuários conseguem operar o produto independente de habilidades motoras se perceptibilidade dizia respeito a como o jogo envia mensagens ao jogador operabilidade vai dizer respeito a capacidade do jogador de enviar mensagens para o jogo essas mensagens vão poder ser enviadas através de imagem essas mensagens vão ser na verdade imagem som e comandos mecânicos em geral por comandos eu estou aqui falando de touch de teclas de analógico mas dentro da esfera de acessibilidade vai ser muito difícil você encontrar jogos que permitam esses usos de imagem e som para o jogador enviar comando vai ser uma coisa muito específica primeiro porque exige teleféricos exige que o jogador tenha um microfone que tenha uma câmera que ele esteja disposto a usar a própria imagem ou talvez ele queira jogar sozinho e se sinta desconfortável em usar som não sabe veja som como algo desnecessário então só quem vai usar essas ferramentas vão ser pessoas que realmente necessitam porque não tem como usar comando mecânico mas existem essas ferramentas existe por exemplo você tem comando de voz existe ferramentas que vão ajudar quem não tem habilidade motora alguma como por exemplo o rastreamento de olhos se não me engano o computadorzinho que tinha na cadeira de rodas de Freehawk funcionava mais ou menos assim ele via para onde o StreamHawk estava olhando e selecionava a palavra em questão ia formando frases mas em geral quando a gente vai falando de jogos principalmente porque exige investimento você colocar para fazer o seu jogo perceber imagem perceber som a gente vai estar falando mais de como a gente vai reduzir o esforço que o jogador tem que fazer ao usar comandos mecânicos então a gente vai focar nessa parte pelo menos para a palestra para não ficar muito focado em coisas muito específicas e aí eu vou me apropriar de algumas propriedades que na verdade são do som para falar de inputs mecânicos ou de comandos mecânicos que são frequência a densidade e duração e além disso vou botar conforto também e aí você tem que quanto maior a frequência de inputs mecânicos no jogo menos acessível ele vai ser quanto maior a densidade de inputs mecânicos menos acessível ele vai ser quanto maior a duração se a duração desse input desse conjunto de inputs for média ele na verdade vai diminuir muito mais acessibilidade vai ser muito menos acessível do que se você botar uma duração longa porque você vai saber por que já já e conforto claro vai ser maior conforto mais acessível vamos começar logo vamos começar logo com frequência e densidade que não tem cena melhor para ilustrar essa do que para ilustrar a frequência do que essa cena que é basicamente a quantidade de botões que um jogador vai ter que apertar em um curto intervalo de tempo e densidade vai ser a quantidade de botões diferentes que um jogador vai ter que apertar em um intervalo específico de tempo então eu lembro até hoje de jogar Guitar Hero Pirata no PS2 e depois de uma jogatina estar com os dedos travados sem conseguir mexer por quase 3 dias porque eu não parava de jogar numa dificuldade que ser um jogo pirata não era nada saudável para o corpo então a gente vai querer definitivamente evitar que os nossos jogadores passem por esse tipo de coisa porque não foi nada divertido e o que a gente vai fazer com isso é que ao invés do jogador usar múltiplos botões para fazer uma coisa que ele quer como por exemplo avançar no jogo a gente vai dizer só avança então ao invés do jogador isso é bem básico ninguém usa isso praticamente além de jogos experimentais mas ao invés da gente colocar aqui ah esse botão aqui vai fazer ele avançar a perna direita esse botão aqui vai fazer ele avançar a perna esquerda e a gente só faz o que? Segura um botão para andar então vai ser esse tipo de conforto de manuseabilidade do jogo que a gente vai estar lidando aí na operabilidade a gente pode ainda estipular que há um limite de comandos que a gente quer que o jogador use dentro de um pequeno intervalo de tempo para que não fique muito desconfortável ou que não sobrecarregue o jogador e aí é claro que a gente vai ser capaz de preservar uma curva de dificuldade motora sem extrapolar um limite de conforto isso é totalmente fictício não tem números fixos mas é uma boa ilustração a duração ela vai dizer respeito primeiro você segurar um botão enquanto você pratica ações com outros e esses outros vão ser mais estressantes ainda se for com a mesma mão então você está segurando no caso no exemplo você está segurando um botão com uma mão e é o mesmo enquanto você está segurando você ainda posicionar outros dois botões rapidamente isso vai ser muito desgastante muito estressante para o jogador e você ter questões como falei mais cedo que não são tão estressantes assim porque são duradouros você não pensa em Minecraft como sendo um jogo estressante exceto quando está de noite mas é na verdade a questão da visão 3D da perspectiva 3D que eu quero ver aqui jogadores quando estão mais habituados eles se acostumam rápido então você mal percebe que jogadores novos tem uma dificuldade grande de navegar em um ambiente 3D mas pelo fato de você estar o tempo todo enquanto você está no jogo usando todo aquele conjunto de comandos pelo fato de de você se acostumar de você aprender com o tempo a relaxar a mão naquela naquela posição vai deixando de ser estressante vai deixando de consumir consumir essa sei lá enfim vai deixando de ser estressante foi o que eu quis dizer por fim conforto conforto vai entrar muito em ergonomia quem vai se preocupar muito mais com isso vão ser os desenvolvedores das plataformas e eles vão se preocupar em dar aos desenvolvedores meios de coletar inputs dos jogadores para que eles possam meios de coletar informações significativas para as mecânicas que eles puderem desenvolver ao mesmo tempo em que vão se preocupar em deixar esses os controles confortáveis anatomicamente confortáveis para os jogadores usarem mas ainda vai entrar e a questão principalmente para jogadores de computador a posição das teclas e quando a gente fala de posição das teclas a gente vai começar a falar também de quais dedos e qual braço qual mão no caso a gente usa mais então a gente pode imaginar aquele aquele gráfico inicial que ao invés de ao invés de falar sobre quantidade de botões pressionados a gente fala sobre quantidade de estresse em batalhas e cada dedo pressionado num curto intervalo de tempo vai dar um valor diferente de estresse e de mão também pode colocar ainda isso também é totalmente ilustrativo não tem não cheguei a ver nenhuma pesquisa sobre isso mas fica aí a dica para quem quiser um jeito de medir se está tudo confortável caso você tenha alguma mecânica com controles experimentais ou coisa do tipo por fim resumo de operabilidade vamos evitar exigir movimentos repetitivos a gente vai reduzir a quantidade total de ações possíveis e botões vai dividir o estresse entre as duas mãos como eu falei no exemplo do personagem de lol ele quando você vai segurar um botão e mexer com o outro ao mesmo tempo vai ser muito mais estressante do que se você tivesse só uma mão usando para segurar um botão e a outra pressionando outras coisas e operabilidade vai ser sobre conforto de manuseio e habilidades motoras partindo aí para a simplicidade simplicidade é muito intuitiva a palavra já diz tudo mas ela fala que usuários conseguem entender o design independente de experiência instrução escolaridade e concentração esses dois sendo muito importantes muito ignorados e um exemplo muito claro que a gente vai ter disso quando a gente vai quando a gente quer saber como aplicar a simplicidade em jogos vai ser observando personagens de mídias voltadas para faixas etárias diferentes a gente vai ver como o personagem pode ser complexo como o personagem pode ser simples e o que a gente vai ter é que personagens complexos vão ter várias características muitas vezes contraditórias vai ter alguma característica alguma ação dele que o espectador pode ficar pensando nossa mas em tal situação ele fez isso sendo que na outra eu tinha feito outro tipo de coisa e tem muitas variáveis para levar em consideração além de que o personagem pode se transformar ao longo da narrativa esse vai ser um personagem complexo enquanto um personagem simples que é o que ele vai estar buscando ele vai ter uma palavra ou uma frase ou uma ideia que resume e vai guiar todas as ações e comportamentos dele no caso de um vilão geralmente vai ser a palavra mal porque mal ela é muito fácil de contextualizar que vai ser o oposto do vilão o oposto do herói que é a pessoa boa então todas as características que o herói tiver o vilão por ser mal vai ter o oposto e aí a gente consegue dar um nível de saber o que fazer com o personagem e o jogador vai saber o que esperar desse personagem e vai saber quando criar empatia quando não criar empatia esse tipo de coisa o mesmo vai se aplicar para todo jogo não só para personagens de jogo a gente vai ter a nossa ideia que a gente conversou no início que ela vai ser mantida então a gente vai querer preservar todas as coisas que tem ligação direta com a ideia e remover coisas que não tem nada a ver esse é o motivo por exemplo pelo qual você não vê a possibilidade de você ir ao banheiro em Battlefield ou sei lá ir no banheiro em League of Legends por exemplo simplesmente não é interessante para a jornada para a ideia do jogo como exemplo de um jogo que consegue fazer isso muito bem é Journey eles realmente removeram tudo que não era essencial para a progressão do jogo você tem que o objetivo do jogo estar claro o tempo inteiro através do cenário não tem nada cobrindo a montanha que é justamente esse objetivo você tem que não existe comunicação complexa e não existe texto não existe o conceito de você ler itens você não pode morrer você simplesmente vai até o pico da montanha que é o objetivo do jogo outro meio da gente aplicar simplicidade no jogo vai ser a gente cortar os intermediários entre o que o jogador quer e o que e uma ação específica que ele ele usa para atingir esse resultado desejado um exemplo disso vai ser sistemas de fabricação em jogos por mais que esses sistemas tenham ali os requisitos tem um tal ingrediente e aí você às vezes precisa construir alguma coisa para ter esse ingrediente e vai ter vários listos de pré-requisitos para simular ali alguma complexidade ainda é muito mais simples do que para fazer uma linha de para fazer uma linha de vara de pescar você encontrar um bicho da cera que é bicho da cera colher casulo que é novelo ao invés disso tudo o que o jogador vai precisar ali é ter madeira ir até uma bancada e falar nossa quer uma vara de pescar e isso daí é um jeito de aplicar simplicidade muito cuidado quando você for reduzindo as camadas de complexidade de um jogo para você não tornar aquilo irreconhecível ou confuso que nem no caso do 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 que por exemplo a gente vai ter aqui que eu poderia muito bem me aproximar desse pedaço de tronco cortado e ver um botão assim X eu imagino que eu poderia interagir com aquilo sentando mas de longe eu não não saberia para que serve ou passaria como parte do cenário não interativa e aí entra a questão de legibilidade mesmo com o problema de muitos jogos hipercasuais e você simplesmente não saber qual é o contexto do que você está fazendo porque esses jogos eles focam em comunicar uma mecânica muito bem mas eles deixam todo o restante todos o restante de elementos que são essenciais que todo jogo tem então mesmo jogo de cartas mesmo sei lá qualquer jogo que você pensar vai mesmo ter uma narrativa por mais simples que seja vai ter uma estética vai ter um som e esses elementos vão ficar simplesmente aderíveis eles não vão ajudar na comunicação da mecânica que ela seja a ideia principal não vão ajudar em nada e isso vai com certeza tirar na verdade a simplicidade que é o que o design com certeza estava querendo de início então com a simplicidade o que a gente vai querer é retirar componentes que não estão diretamente ligados à ideia principal reduzir a quantidade de etapas necessárias para que o jogador consiga realizar uma atividade desejada usar poucas palavras para descrever objetos e eventos e se ater a essas palavras foi o que eu falei sobre tem um vilão mal tem um personagem aqui ele é um alívio cômico ela tem uma fêmea fatale uma personagem X ela é sedutora a característica dela e aí você tem um personagem simples complementando vários pontos da narrativa simplicidade vai ser sobre concisão e foco tanto dos designers em relação à ideia se manter firme a ideia quanto do jogador o jogador também não perdeu o foco sem saber do que se trata o jogo por fim o último tópico aqui vai ser tolerância e tolerância é o mais rápido de todos é bem simples ele vai dizer que o design minimiza a ocorrência e consequência de erros basicamente o que a gente quer fazer aqui voltando para os infógrafos a gente quer checar se a mensagem que a gente está enviando para o jogador é realmente o que ele entende se essa mensagem a gente está se através de uma mensagem a gente está comunicando se a ideia que a gente tem para uma mensagem é a mesma que o jogador tem dessa mensagem é basicamente isso e vice-versa então se o jogador enviar uma coisa para a gente ele vai perguntar nossa mas você quer dizer a mesma coisa aqui que eu estou entendendo só que a gente não passou o tempo todo em perceptibilidade estudando a cultura do jogador para vir agora perguntar ei azul é realmente a cor da liberdade para você ei se você apertar aqui esse botão você está entendendo se a mensagem está chegando em você na verdade o que a gente vai usar muitas vezes tolerância é para proteger o jogador de si mesmo quando ele envia mensagens não intencionadas por exemplo uma ação que resultaria em erro a gente pode reagir perguntando para ele você tem certeza que você quer fazer esse tipo de coisa pode resultar em erro em perda em uma mudança de estado muito bruta da que ele estava atualmente então como por exemplo sair de um turno você está em um jogo de uma batalha aí o jogo vai mostrar como forma de acessibilizar de deixar mais tolerante de minimizar erros a oporência de erros vai mostrar uma janela para você para você confirmar outro caso seria você falar pelo jogador já o jogador faz algo e você pensa hum dado pelo motivo de você ter feito isso agora eu acho que na verdade você quis dizer isso aqui isso vai ser muito presente em situações como o coyote jump que vai ser quando o jogador ele quer pular mas ele erra ele quer pular da pontinha da plataforma mas ele acaba errando na beiradinha e aí o jogo dá essa tolerância dá essa moral para o jogador permitindo que ele execute o pulo mesmo quando já está em queda outro caso seria você permitir o erro você não faz nada contra o erro mas você diz tá aqui tá tudo bem você pode errar várias vezes ou esse erro pelo menos foi pequeno você não tem que se preocupar tanto com isso e se frustrar demais isso vai acontecer também em Celeste o último exemplo foi de Celeste é um ótimo exemplo esse jogo de acessibilidade e em Celeste todas as as fases são praticamente nesse quadradinho e você começa nesse quadradinho e você termina a fase o seu save é quando você sai do quadradinho para a fase seguinte então sempre que você morre você perde muito pouco progresso então é isso que se trata quando você vai minimizar as consequências do erro que vai ser morrer na fase o quarto caso vai ser você impedir totalmente o jogador de errar quando ele pintar isso vai acontecer por exemplo em paredes invisíveis você vai impedir tanto que o jogador visite áreas que você não teve paciência ou não esteve disposto ou não são importantes para a narrativa você não quis ou não não foi necessário criar aquelas partes esteticamente e tudo mais mas também pode evitar interações indesejadas como por exemplo você evita que os jogadores caiam na água porque o jogo não tem capacidade de rodar físicas uma física adequada para a água porque isso ia dar algum glitch ou coisa do tipo então paredes invisíveis vão ajudar nesse sentido o último caso seria você não necessariamente atuar minimizando ou dizendo que está tudo bem errar mas na verdade você prevenir que o jogador erre e como é que você faz isso? através de bons tutoriais e bom level design Super Meat Boy é um exemplo perfeito de bom level design nessa fase em questão que está mostrando aqui no exemplo o jogador ele só consegue atravessar só consegue completar de fase se ele executar esse salto longo é muito mais longo do que um salto normal e exige também uma conexão diferente de botões e aí ele executa esse salto e na fase umas fases adiante se não me engano ele precisa de novo desse salto para completar a fase e é bem simples a fase também ele só precisa pular é muito similar a essa e aí o que o designer estava falando nisso com isso ele estava ensinando o jogador e aí você sabe disso hein eu tenho certeza eu te mostrei duas vezes você sabe pular a mão porque essa mecânica ia ser usada e vai ser apresentada em situações que o jogador precisa saber não precisa mais ter a paciência de ensinar ele precisa estar ali no gatilho já com essa mecânica aprendida por fim vai chegar a tolerância ela vai dizer para você manter em mente que nem sempre o jogador faz o que ele tinha a intenção de fazer vai começar a ter muitos erros e nem sempre é legal você culpar o próprio jogador por causa disso você vai se certificar de que o jogador tem todas as informações cruciais para a etapa seguinte antes de permitir a progressão como falei no exemplo de Super Meat Boy também em Celeste antes de progredir ele vai ele tem a liberdade de errar ali para que ele não erre depois em situações onde aquilo é muito mais importante ele vai estar em situações muito mais complexas recompensa e intenção além de conquista então no caso do Coyote Jump o jogador tinha a intenção de pular da beiradinha mas não necessariamente conseguiu mas também não simplesmente foi muito fora da da plataforma que ele quis pular então você dá esse intervalo de tempo para ele de tolerância e a tolerância vai ser sobre qualidade de vida e sensação de justiça do sistema do jogo com isso a gente encerra as qualidades do design acessível seu jogo está teoricamente apto para ser acessível ao público que a sua ideia permitir e que você como designer desejar claro que é uma é uma uma palestra bem introdutória né tipo falei correndo aqui mas muito obrigado por tudo espero que vocês tenham gostado tem aqui meu meu twitter meu e-mail caso vocês queiram mandar alguma mensagem caso queiram trocar ideia sobre design gráfico adoro conversar sobre qualquer coisa que tenha a ver design gráfico principalmente em jogos e é basicamente isso muito obrigado por acompanharem até aqui e aí é o o Obrigado.